Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Emanuela Mesquita e estarei com vocês trabalhando a disciplina de introdução ao agronegócio. Espero que possamos desenvolver um excelente trabalho, buscando sempre construir melhor o nosso conhecimento juntos. Sendo assim, teremos atividades com o intuito de fixar o conteúdo assimilado, em especial as atividades práticas e os fóruns de discussão. Além disso, estarei sempre à disposição para sanar as dúvidas que tiverem ao longo da nossa disciplina. Peço que estejam com papel e caneta em mãos para anotarem as dúvidas que surgirem ao longo de nossa aula e vocês poderão postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. Lembrando que vocês têm à disposição o material didático e complementar na sala virtual. Vamos dar início à nossa aula? Nessa primeira aula, faremos uma introdução às teorias do agronegócio. Portanto, abordaremos conceitos e termos importantes para as próximas aulas e para outras disciplinas do curso. Bom, para falar da agricultura da forma que conhecemos hoje, precisamos entender que ela passou por um processo evolutivo muito lento. No início dos tempos, o homem pré-histórico vivia basicamente de coleta de alimentos silvestres, caça e pesca e mudava constantemente de lugar, assim que se esgotavam as fontes de alimento. Com o passar do tempo, o homem foi descobrindo que o fruto das árvores era possível obter novas plantas que produziam novos frutos. Dessa forma, o homem pôde se fixar em um local e construir pequenas comunidades. Diante disso, podemos perceber que a produção e obtenção de alimentos contribuiu com a evolução humana e formação das primeiras civilizações. Inicialmente, as propriedades rurais e as comunidades possuíam diversas culturas e a criação de vários tipos de animais. Não era raro que as comunidades, além de produzir, também beneficiavam seus produtos. Isso era o início das agroindústrias, de modo primitivo, é claro. Com toda a evolução tecnológica, a ideia de agricultura e pecuária torna-se muito mais complexa. Não se trata mais de várias propriedades autossuficientes, ou seja, que necessitam delas mesmas para sobreviver. Mas trata-se agora de um complexo onde existem produtores rurais, produtores de insumos e bens e prestadores de serviços. Dessa forma, podemos conceituar o agronegócio como um conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. É preciso ter em mente que a produção agropecuária possui características próprias. Logo, para compreender o agronegócio de forma ampla, é preciso ter conhecimento das particularidades da produção, tanto agrícola quanto pecuária, sendo elas a sazonalidade da produção, a grande influência dos fatores biológicos e a flexibilidade rápida dos produtos. Mas o que seria a sazonalidade da produção? A sazonalidade da produção nada mais é que a variação das condições climáticas, sendo esse o principal fator responsável pelos períodos de safra e entre-safra. A safra é o período que compreende a produção e colheita do produto agrícola e a entre-safra compreende o fim da colheita até o período de um novo plantio. As principais consequências da sazonalidade da produção são a variação de preço dos produtos ao longo do ano, tendência a preços mais baixos na safra e a preços mais altos na entre-safra, a necessidade de armazéns para estocar os produtos e maior utilização de insumos, principalmente na entre-safra. Outra particularidade da produção agropecuária é a grande influência de fatores biológicos. Tanto na agricultura quanto na pecuária, os produtos estão expostos a doenças e a pragas. Algumas consequências provocadas por esses fatores biológicos são os embargos sociais, comerciais, ou seja, os produtos são barrados e não podem ser vendidos. Esses fatores também podem diminuir o total de bens produzidos, a qualidade dos produtos e também ocasionar a perda total da produção. Podem ocorrer doenças originariamente de animais que podem contaminar seres humanos, como a gripe aviária, doença da vaca louca, e a gripe suína, H1N1. E ainda pode haver aumento no preço do produto devido aos tratamentos que devem ser feitos para recuperar a produção. Outra particularidade é a perecibilidade dos produtos. São precisos cuidados específicos para que esses produtos tenham sua validade estendida. Não seria exagero dizer que, sem o devido cuidado, os produtos agropecuários podem durar de alguns dias até apenas algumas horas. Esse fator é, então, importante para garantir a comercialização dos produtos em bom estado de consumo. Para conseguir compreender o agronegócio como um todo, também é preciso dividi-lo de forma que facilite a nossa compreensão. Mas desde já afirmo que se trata de uma divisão puramente didática. Na prática, tudo está interligado e não há uma divisão exata de cada setor. Podemos dividir o agronegócio em três setores chamados Antes da porteira, que compreende o fornecimento de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas e serviços especializados. Dentro da porteira, que compreende o preparo e manejo dos solos, tratos culturais, irrigação, colheita e criação animal. E depois da porteira, que compreende o transporte, armazenagem, industrialização, distribuição e comercialização dos produtos agropecuários. Essa visão sistêmica do agronegócio, ou seja, entendê-lo e enxergá-lo interligado, é justamente para proporcionar uma melhor visão das cadeias produtivas envolvidas no processo. Que assim sejam indicados requisitos para melhorar a competitividade. Que é a capacidade de um produto competir com os outros no mercado consumidor. E é a sustentabilidade no negócio, que está relacionada com a competência da propriedade para continuar no mercado. Uma empresa sem competitividade e sustentabilidade não será capaz de se manter no mercado e, consequentemente, não terá lucro. O agronegócio é composto por diversas cadeias produtivas, dos mais variados produtos. Por isso, precisamos entender o que são as cadeias produtivas. A cadeia produtiva, de maneira geral, é um conjunto de etapas e inter-relações consecutivas envolvidas no processo produtivo. Ou seja, envolve todas as etapas envolvidas desde o fornecimento de insumos para a produção, passando pelos produtores rurais, agroindústria, distribuidores, até chegar à comercialização deste produto para o consumidor final. Bem, diante disso, qual a importância do agronegócio? O agronegócio é um segmento econômico de grande importância e valor em termos mundiais. E sua representatividade econômica varia de país para país. No Brasil, o agronegócio é um setor muito importante, principalmente quanto à exportação dos produtos brasileiros. Queremos dizer com isso que o Brasil vende para outros países muitos produtos provenientes da agropecuária, como carnes e frutas, por exemplo. Os produtos brasileiros são vistos no exterior como de boa qualidade e nossas exportações crescem a cada ano, fazendo da produção agropecuária voltada para o mercado externo uma realidade que precisa ser aproveitada pelos produtores. Vamos estudar agora os segmentos do sistema agroindustrial de forma separada, mas lembramos que o estudo está dividido apenas por questões didáticas. Na prática, o sistema agroindustrial é inseparável. Começamos de forma lógica pelo segmento antes da porteira, onde trataremos principalmente dos insumos agropecuários e da relação dos produtores de insumos com os agropecuaristas. Primeiro, o que são os insumos agropecuários? Podemos tratar insumos como sendo todos os bens e serviços que propiciam a melhor atividade do setor agropecuário. É tudo aquilo que facilita, melhora ou aumenta a produção. Podemos citar alguns de grande importância, como a água, energia, rações, fertilizantes, sais minerais, produtos veterinários, máquinas, equipamentos e implementos agropecuários. Falaremos um pouco sobre cada um, começando pelas máquinas, equipamentos e implementos agropecuários. Na atividade agropecuária, existem diversas máquinas que auxiliam no exercício da atividade, tornando-as infinitamente mais fáceis para o produtor ou criador, pois existem máquinas utilizadas tanto na agricultura quanto na pecuária. Cada máquina tem seus próprios implementos necessários para seu funcionamento. E também é preciso destacar que para cada tipo de serviço existe uma máquina correspondente. As máquinas mais usadas na agropecuária são os tratores, geralmente acoplados ao arado, à grade niveladora, à roçadeira e à carreta. E as colheitadeiras, como as de grãos, frutas e cana-de-açúcar, sendo cada qual com sua função e utilidade variável, de acordo com a necessidade do produtor. Também existem máquinas menores, como os pivôs e as bombas de água. Para ilustrar melhor o uso dessas máquinas, por exemplo, podemos usar tratores menores de pneus, como arados, para preparar solos arenosos. E esse mesmo trator poderá ser utilizado para tracionar grades niveladoras, roçadeiras, carretas e realizar demais serviços na propriedade. Enfim, há uma infinidade de máquinas e equipamentos de todos os preços e qualidades. Porém, é preciso conciliar sempre necessidade e valor do investimento. Outro insumo importante que podemos afirmar, sem nenhuma dúvida, que é o principal insumo para a atividade agroindustrial, é a água. Em pequena ou em grande quantidade, ela é fundamental para a vida e todos nós sabemos que trabalhar com o agronegócio é trabalhar com a vida. Mesmo que os vegetais e os animais sejam tratados como coisas que nos fornecem lucros, eles também são seres vivos e todos necessitam de água. No Brasil, existe certa dificuldade em tratar a água como insumo agropecuário. Isso se deve ao fato de sua relativa fácil aquisição. O Brasil é abençoado com a maior rede hidrográfica do mundo e também temos, na maioria do território nacional, um bom índice de pluviosidade. Porém, esse recurso está se tornando cada vez mais escasso nos últimos anos. Dessa forma, vem sendo disseminado nos Estados brasileiros a necessidade de legislação que trate sobre projetos de irrigação. Nesses locais onde existe essa legislação, há um custo para se aprovar um projeto de irrigação. E este custo é acrescentado ao valor final do produto. A energia, principalmente elétrica, é também um insumo fundamental para o sucesso de um empreendimento agropecuário. A energia elétrica é a energia básica da sociedade. Quase todos os meios de comunicação são dependentes dela. O telefone, computador, celular, internet, televisão. Tudo isso necessita de eletricidade para funcionar. E como já dissemos, o produtor agrícola e pecuarista precisa desses meios de comunicação. O campo não é mais isolado e autossuficiente. Ele produz de acordo com a demanda do centro urbano. Mas também é preciso inovar. No Brasil, as fontes de energia mais comuns é a hidráulica, nossa principal fonte, e a termoelétrica. Essas duas fontes, apesar de sua facilidade, nem sempre são as mais indicadas para os empreendimentos agropecuários. Existem fontes alternativas que precisam de um maior investimento de implantação. As energias limpas mais comuns são a energia hidráulica, já adotada em nosso país como fonte principal, a energia solar, proveniente da colocação de placas que captam a luz do sol e transformam em energia elétrica. É possível utilizar a energia solar para realizar tarefas como a secagem e a desidratação dos produtos agrícolas, aquecimento de água e iluminação da sede da fazenda e também é possível sua utilização para utilizar equipamentos menores, como bombas d'água. A energia eólica é utilizada para mover aerogeradores, os quais são grandes turbinas colocadas em lugares de muito vento. Essas turbinas têm a forma de um catavento ou de um moinho e esse movimento através de um gerador produz energia elétrica. Essa energia pode ser usada para a iluminação e para diversas outras tarefas da propriedade. Também temos a energia de biomassa, que é obtida através de resíduos orgânicos. Como exemplo de biomassa, podemos citar o biogás, que é a geração de energia através da fermentação de matéria orgânica, como o esterco do gado. Esse esterco é colocado em câmeras especiais, chamadas de biodigestores. Dentro desses biodigestores, ocorre a produção de gás natural, o qual é transformado em energia elétrica. Também é possível a obtenção de energia elétrica através da queima de resíduos provenientes da própria produção agropecuária, como, por exemplo, o bagaço de cana-de-açúcar. Esse, quando é colocado para queimar em fornalhas ou caldeiras, torna-se uma fonte alternativa de energia. Falando ainda sobre os insumos, temos os corretivos de solo, produtos normalmente químicos, que são adicionados ao solo para corrigir as suas deficiências e falhas, visando sempre tornar os solos mais férteis e, na medida do possível, ideais para a produção agrícola. É importante lembrar que é preciso uma análise laboratorial do solo para que a correção seja mais eficaz e tenha menos prejuízos comprando produtos errados. Entre os corretivos, podemos citar alguns como principais ou mais utilizados. Os adubos, como o NPK, composto por nitrogênio, fósforo e potássio, gesso agrícola e calcário agrícola para corrigir a acidez do solo e matéria orgânica. Temos também o fertilizante ou adubo, utilizado na atividade agropecuária como um corretivo. A fertilização do solo pode ser feita de diversas formas, como, por exemplo, no processo de irrigação, quando o adubo é misturado com a água que será lançada sobre a lavoura ou durante o preparo do solo. Nas produções agrícolas, também são utilizados os compostos orgânicos, resultado da decomposição ou apodrecimento de resíduos orgânicos, como restos de animais mortos, lixo, esterco, restos de vegetais e o próprio húmus. Esses compostos também são comumente usados na adubação e correção dos solos. Outros insumos muito utilizados são os agrotóxicos, também chamados agroquímicos ou defensivos agrícolas, utilizados para evitar o crescimento de ervas daninhas, pragas e doenças na lavoura. Mas tenham cuidado. Apesar de ter gerado avanços e benefícios, principalmente na produção em larga escala, muito se tem discutido a respeito do uso consciente e seguro desses produtos. pois podem gerar impactos ambientais negativos ao meio ambiente e à saúde humana. Continuando o estudo dos insumos agropecuários, temos as mudas, sementes e materiais genéticos. As mudas podem ser obtidas pelas sementes das plantas, por enxertia ou de forma assexuada. Vamos entender melhor. Segundo o autor Macilum Araújo, as mudas podem ser obtidas diretamente das sementes, também denominadas de pé fraco, e resultam da germinação das sementes. De modo geral, têm a probabilidade elevada de não reproduzir as boas características da planta mãe. Por enquanto, são mais recomendadas para algumas culturas com difícil utilização de outra técnica, como as palmeiras, o coco da baía, pupunha, açaí, macaúba, babassu, tâmara e outras. As mudas obtidas por enxertia, observem a figura central na parte inferior, resultam da fixação de parte de uma planta em outra. A parte fixada é denominada de enxerto ou cavaleiro, e pode ser uma gema ou a ponta mais nova de um galho. A planta fixadora é denominada de porta enxerto ou cavalo, a qual tem bom sistema radicular para suportar uma copa produtiva, semelhante à planta mãe. Das culturas que mais são cultivadas pelo sistema de enxertia, citam-se os citros, uva e abacate. As mudas obtidas por reprodução assexuada, ou seja, utilizando qualquer parte da planta, ramos, raízes ou folhas, são mais comumente as de difícil reprodução por sementes, como banana, figo, alho, abacaxi, e as ornamentais como hibisco, bromélias, buganville, quaresmeira, cróton e rosa. Falando um pouco mais sobre a semente, as mais tradicionais no mercado são as varietais e as híbridas. Mais recentemente, tem surgido as sementes transgênicas. As sementes varietais puras são de uma única variedade e produzem filhas iguais às mães por gerações sucessivas. As sementes híbridas resultam do cruzamento de duas variedades, onde as sementes filhas portam 50% da carga genética de cada uma das variedades que lhe deram origem. No Brasil, as sementes híbridas mais comumente usadas são as de milho e as de coco. As sementes transgênicas são obtidas originalmente em laboratórios, mediante a técnica de deslocamento de um ou mais genes menos desejáveis e introdução de genes em substituição, que visa introduzir características mais desejáveis, como maior resistência à pós-colheita, como o tomate, maior resistência de determinados herbicidas, como na cultura da soja, resistência a doenças, elevação do valor nutricional, produção de medicamentos, entre outras características. Na pecuária, também ocorre o melhoramento dos rebanhos através da procriação, claro que de forma diferente da agricultura. Na pecuária, é mais comum que ocorra a escolha de determinado animal para que suas características sejam passadas para as próximas gerações. Esses animais normalmente são chamados de matrizes, pois suas características são as desejadas e pretende-se copiá-las. É comum que se recolha o sêmen dos machos e os óvulos das fêmeas para que eles sejam fecundados por inseminação artificial. Posteriormente, os embriões são transferidos para o útero da fêmea. Também ocorre a reprodução natural dos animais. Nesse caso, o macho e a fêmea matriz são colocados juntos para que haja reprodução natural da espécie. Outro insumo importante são os hormônios, que de modo mais amplo são produtos químicos usados para acelerar a atividade biológica dos vegetais e dos animais. Os hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios, mais utilizados são os indutores de florescimento, indutores de brotação e aceleradores de ciclo vegetativo. Quando se utiliza os fito-hormônios, que aceleram o ciclo vegetativo numa lavoura de abacaxi, por exemplo, é possível reduzir o prazo da colheita. Os hormônios animais também são chamados de iso-hormônios. Mais utilizados são os aceleradores de crescimento e os indutores de aumento da massa corporal. A utilização desses hormônios faz com que o rebanho ganhe peso mais rápido. Os animais na pecuária normalmente são alimentados com ração, além dos pastos naturais. Basicamente, existem dois tipos de rações, os concentrados e os volumosos. A composição dos concentrados é basicamente de sais minerais e vitaminas e, em alguns casos, possuem até antibióticos. Quanto aos volumosos, eles contêm, em sua maioria, proteínas, fibras e energia. O fornecimento de ração para os animais deve buscar atingir determinado objetivo, como, por exemplo, engorda dos bois ou lactação das vacas, no caso dos bovinos. Assim como o corpo dos homens, os animais também precisam do sal para manter seu organismo saudável. É comum que, nas rações do tipo concentrado, o sal já venha incluído em doses balanceadas e suficientes para os animais. porém, nos bovinos, é preciso deixar à disposição dos animais o sal comum e o sal mineral e esses devem ser oferecidos separados da ração. Normalmente, coloca-se o sal em coxos para que os animais se alimentem de acordo com a necessidade de seu organismo. Os produtos veterinários são dos mais variados tipos. Citaremos aqui alguns deles, a título de exemplo. As vacinas, os antibióticos, os probióticos, os parasiticidas, os estimulantes de apetite, todos esses produtos visam garantir a saúde dos animais. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Precisaremos deste conteúdo para nossas avaliações. Leiam também o material complementar e atentem-se ao cronograma da disciplina. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto